Você está assistindo a 46ª FAPE, aqui na ABN TV, o melhor de ourinhos pra você! Gente, hoje é o penúltimo dia de FAPE e olha só, esse ano o presidente Brigadeiro recebeu, como todos os anos, vários amigos dele. E um desses amigos, aliás, uma amiga que é a Regina Bispo de Itu, veio aqui prestigiar o evento, Regina, é isso mesmo? Venho, todos os anos. O que tem achado desse ano, essa quadradilha? Como sempre, né? Nas mãos de Brigadeiro tudo fica... Reluz é ouro. É, você como amiga tem que prestigiar mesmo. Agora fala pessoal em casa, Regina, qual foi o prêmio, você ganhou um prêmio aqui de campeã, explica aí pra gente como foi. Oi, briga que quis dar pra mim, né? Representante do povo ituano, eu fiquei muito emocionada, mas eu amo briga, como se fosse meu pai. Ai, que lindo. Olha lá, gente, mostra lá, Michele, o Brigadeiro, ó, todo o pessoal aqui. Veio toda a família, Regina? Toda a família. Falta alguém, né, mas... Vieram todos, mas veio uma turma grande. Ah, então que bacana, gente, vocês estão podendo acompanhar aqui? Todo o pessoal que vier aqui prestigiar vai ficar pro show hoje, Regina? Ou se vão. E vai embora quando? Amanhã. Já? Então amanhã vocês nem ficam pro show. Acho que não. Mas valeu a pena vir prestigiar esse evento, reunir a família, ver a 46ª FAP, que esse ano realmente maravilhoso, né? Sempre vale a pena vir aqui, sempre. E agora a gente vai conversar com outra amiga que também veio prestigiar o Brigadeiro nessa 46ª FAP, que é a Elza Maria, lá de Tuna, é isso mesmo? Oi, querida, é um prazer estar com vocês aqui, maravilhosa festa. Não é a primeira vez que a gente vem, a gente vem sempre, o Brigadeiro é irmão de coração, o Brigadeiro também é ituano, e tá aqui em Ourinhos há muito tempo, né? E, enfim, faz essa festa maravilhosa aí que eu acho que Ourinhos merece, né? Enfim, e nós lá em Itu, nós temos uma pousada e um pesqueiro, chama-se Tio Oscar. E é uma pousada maravilhosa, um pesqueiro lindo, enfim, é um sítio maravilhoso de Catorze Alqueres, e que seria um prazer muito grande receber vocês lá a qualquer hora. Tá bom? Quem sabe esse povo de Ourinhos vai prestigiar o povo de Itu, porque o povo de Itu tá... Olha, nos outros anos a gente sempre vinha com um monte de cavaleiros fazendo a cavalgada do domingo. Esse ano não deu, não foi possível, mas a gente já veio várias vezes pra essa cavalgada e tal, e é uma coisa lindíssima mesmo. Enfim, então agora fica o convite aqui da família de Itu pra essa família linda oriense. Oriense, né? Isso. Então tá, tô esperando vocês lá no Tio Oscar. Olha, muito obrigada. Tá bom? Parabéns, viu? Nossa, obrigada. Tá tudo muito lindo, Ourinhos realmente merece essa festa linda. Bom prazer. O prazer é nosso, com muito feliz de ver vocês aqui, prestigiando não só o evento, mas a cidade também. Com certeza, querida. Um beijo pra vocês. Um beijo pra essa família linda de Ourinhos, viu? Gente, nessa 46ª FAP, mais um dia eu vou conversar com esse presidente tão querido, que é o Brigadeiro, que tá sempre recebendo muitos amigos. Olha só, o pessoal vem em peso de prestigiar. Ficou feliz? Muito. São meus companheiros, meus amigos de Itu. Eu tenho muitos amigos lá. Eu vivi lá até 22 anos de vida, na minha juventude, passei lá. Então nós temos uma história muito grande, de famílias. Eles são as parentes... a família antigamente era... Itu tinha 20, 25 mil habitantes. Era tudo meio parente, né? E eles vêm, se divertem, adoram vir na nossa FAP. E receber todos... nós recebemos todos com alegria, Ourinhos, coração de ouro mesmo, né? E tamo aí, na reta final, mas eu acho que... Tudo que nós projetamos deu certo. Eu acho que o povo veio, compareceu, divertiu. A nossa feira sem grandes incidentes, sem nada de ruim. Choveu um pouco, mas... Com o Abner, com a ABNTV, nos prestigiando, como sempre, a Maria aqui, né, Maria? Ele me chama de Maria, eu tenho que explicar. Deixa ele me chamar de Maria pra ele ser feliz, gente. Ele gosta da outra repórter que tinha e ele me chama de Maria agora, viu? Falei no ar, viu? Nada mais é a Maria mesmo. Pra mim é Maria. Me apresentaram como Maria, ficou Maria. E Maria é um nome bonito, é bacana. Então, e nós temos aí... Quero pedir à população que venha, aproveite esses últimos dois dias, um dia e meio da nossa FAP. E Deus nos dê muita força e muita alegria pra nós terminarmos essa FAP em paz, convidar pra cavalgada amanhã. Hoje tem um show maravilhoso, amanhã nós temos o Michel Teló. Temos a cavalgada, ainda mais de dois mil cavaleiros na rua. Temos o encerramento do rodeio. O parque de diversões tá bombando. O comércio tá maravilhoso. Tudo coberto. Esperando você. Venha na nossa 46ª FAP e desfrute desses últimos dois dias com todo carinho, com toda atenção. E cuide de quem tá sempre ao seu lado. Porque amanhã pode ser seu pai, seu irmão, seu tio, seu sobrinho. Ou seu amigo que precisa, tenha uma necessidade. Verdade, Maria? Com certeza. E lembrando, né, Brigadeiro, que olha, o tempo resolveu realmente colaborar de vez pro encerramento dessa FAP. E nos mandou a um sol maravilhoso. Você viu o sol que tá fazendo? Então, hoje, nós tivemos essa alegria. Ontem à noite já limpou. Nós tivemos um show muito bom de Vítor Lileu, com mais de 100 mil pessoas. E hoje eu tenho a impressão que vai ser melhor ainda. E amanhã é melhor ainda, se Deus quiser, pra nós não encerrarmos. O parque tá rodando maravilhosamente bem. E nós vimos, o senhor me acompanhou, duas mil crianças das entidades, desfrutando o parque gratuitamente. Nossas, tem a parte dos cadeirantes, que tem o espaço deles reservado. Eu acho que o berçário, o lugar da melhor idade. Eu acho que é a festa da família mesmo, com muito orgulho, nós podemos dizer isso. Com certeza. Agora, só pra gente finalizar, eu quero falar, pessoal em casa, que eu, eu, Rosângela, fui na Roda Gigante. Você, aquele dia, não foi nenhum brinquedo. Não fui convidado. Não fui convidado. Essa Roda Gigante já teve no posto. Na inauguração do posto, o Célio me mandou a Roda Gigante. E ele já me prometeu que, no próximo aniversário, ele vai mandar a Roda Gigante pra ficar um mês lá pra nós, rodarmos lá dentro do posto. Eu acho que o único posto no Brasil que rodou uma Roda Gigante. Ai, que bacana, gente. Não fiquem aguardando essa Roda Gigante aí no posto dos Brigadeiros, né, Brigadeiro? Muito obrigada pela entrevista. Vou deixar ele voltar pra todos os seus amigos, né, pra cuidar deles, mostrar o que a feira tem de melhor. Muito obrigada e que esses dois últimos dias sejam maravilhosos. Muito obrigado, Maria, pela sua atenção sempre, pelo seu carinho conosco. Eu que agradeço. E você, de casa, continue ligado que nós, da BNTV, vamos mostrar, claro, sempre o melhor de ourinhos pra você. Você está assistindo a 46ª FAP, aqui na BNTV, o melhor de ourinhos pra você.